E aí, galera, pro canal, galera, trazendo mais um vídeo pro canal, galera, o vírus de hoje, galera, vai ser, é, Minecraft, um bloco, e morreu outra ovelha, caraca, galera, caraca, galera, caraca, mano, tá morrendo toda hora bicho, galera, eu vou ter que fazer uma parede aqui, galera, pra tampar os bichos, né, porque eles tão entrando aqui pelo baú, ó, aí eles tão morrendo, galera, eles tão morrendo, tem que fazer uma proteção aqui, contra animais, eu vou ter que colocar essa greve aqui, então, né, aí, que o Minecraft é assim mesmo, galera, a gente não pode usar nada, né, aí eu coloquei um muro maior, depois eu vou colocar o teto, ó, mas então, galera, eu tento trazer aqui um caixa no bloco aqui, evoluir, eu achei essa greve de dragão aqui, ó, que você pode ver aí, ó, essa greve de dragão aí, deixar aqui, ó, ali, a greve de dragão aqui, ó, tirar uma foto aqui, depois aqui, assim, ó, tirar uma foto na boca dela, a bicha é brava, olha só, parece um gostinho, pra lembrar aqui, pô, o Jorginho, né, Jorginho falou que voltou forte aqui, firme e forte, deixou essas placas aqui, deixou até fogueira aqui, né, depois de fazer um churrasco aí, olha, deixar essa cabeça com um prêmio aqui, e esse negócio aqui cresceu, né, ao longo do episódio aqui, vou até pegar já um pouco aqui, né, pra matar aqui também, é, já tem um, já tem uma feira aqui, né, pra nós, vamos colocar aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, economizar o baú também, né, galera, que tá cheio de itens aqui, sim, então vamos lá, galera, eu tava aqui olhando assim, aí eu pensei, eu coloquei ali, ó, como você pode ver, né, eu coloquei aí o negócio pra dar, o negócio ali, e coloquei, eu vou fazer um negócio de bagulho aqui, mas por enquanto eu preciso de mais bloco pra poder, é, fazer a nossa casa pra lá, a nossa casa por enquanto é ali, né, ou já foi roubada, né, pelo Jorginho, que o Jorginho tá ali desde o episódio, nunca mais saiu dali, tô rumo pra fazer bastante negócio aqui, eu vou até ficar um pouquinho longe, galera, por causa de spawnar bicho, esse bicho me deixou com blinds, vou picar a espada aqui, vou meter, vou meter a cacete nesse bicho agora, vou tentar ficar perto assim, galera, pra não, porque ele vai me dar flechado assim, ó, se eu cagar um bloco pra baixo, eu vou cair no vod, ah, é verdade, eu não vou cair porque eu coloquei o bloco, filho da mãe, pronto, galera, eu matei o bicho aqui, eu acho que o clipe não tem como ela explodir, sei lá assim, né, ó, galera, vamos lá, quebrar aqui, eita, quebrou, isso vai demorar muito, galera, quando eu vou quebrando aqui, eu já volto com vocês aqui, pô, galera, eu vou quebrar, eu vou ter que gravar isso aqui rapidinho, só pra ver a mensagem do meu amigo aqui, só pra ver, eu parei pra ver a mensagem do meu vídeo aqui, porque é importante, galera, é importante, as galinhas ali, é todo mundo olhando ali, ó, vai ver o que eu tô fazendo, eu tô quebrando o negócio aqui, caraca, mano, caraca, velho, caraca, mano, caraca, mano, tem muito chato, mano, caraca, morre logo, caraca, caraca, puxar é muito chato, galera, tá doido, né, quebrar bem ali, ó, quebrar na pontinha, ó, quebrar na pontinha, ó, vamos quebrar aqui bastante, eita, vem o coração, ó, meu Deus, maçã dourada, quebra, 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 só espero que eu nasça a creep, não, ainda bem, né, garota, ainda bem, né, porque senão, galera, fica de dia rápido aí, por favor, olha, galera, maçã, eita, comida pra nós, plantou comida aqui, olha, vai isso aqui, ó, esse negócio aqui, planta, planta, planta maçã, é, galera, maçã infinita aqui, pra nós aqui, opa, já cresceu o negócio aqui, ó, já vamos pegar, né, galera, vamos pegar aqui, ó, eita, pegou o negócio errado, pegar isso aqui, normalmente tem semente uma a mais, né, pra colocar ali, ô, galinha, sai fora aqui, vai pra lá, pega, deixa aqui, aqui, vai lá, eita, tá dando amor aqui, cadá a vaca, bora vaca, multiplica aí, bora, alimentar, oxe, aí, olha aí, mano, deixa lá, seu felhotinho, é um miniboy, ficando no miniboy aqui, na minha série aqui agora, que pena que o Jorginho, galera, não tem ninguém pra namorar, opa, outro baú, vai um quê, tem que ter? Nossa, vai dar pro gasto, né, garoto, dá pro gasto, né, né, dá pro gasto, não quer ser o boqui, mais a ilha, né, onde vai ser a nossa casa, nossa casa, relaxa, nossa casa aqui, vai ser assim mesmo, uma casa de terra, vou colocar aqui, o piso aqui, dá uma ajeitada aqui, colocar mais um, expulso aqui pra trás, assim, ó, é estiloso, só vou colocar mais um bloco ali, né, nossa, até que fim, vamos lá, tendo a facultação crescendo ali, ó, pegar mais aqui, a nossa renda, colocar aqui, deixa eu pegar aqui a semente, aqui a semente aqui, agora, pegar a semente, vamos pegar a semente aqui, vamos levantando, vem, sai, 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 deixa eu liberar o, uma coisa aqui, nossa, peraí, ela tem mais bloco aqui, né, galera, deixa eu deixar o bloco aqui, vamos pegar esses blocos aqui, pra aumentar mais a nossa casa ali, nossa casa vai ser assim, né, galera, tem que, né, a gente não tem muito bloco aqui, né, também, né, galera, é uma única, tem um bloco, né, peraí, ó, agora, peraí, galera, que eu vou fazer uma coisa aqui, pronto, eu acabei de fazer um negócio aqui, eu tenho uma fogueira, galera, e uma ação dourada, sim, tem um baú muito diferenciado aqui, tem muita coisa, tem um inimigo, galera, tem um inimigo aqui, peraí, acabou de entrar alguém aqui, não, saiu do jogo, bom, cara, acabou de entrar um inimigo aqui, bom, galera, quando a gente vai fazer uma trocagem aqui, eita, que pressa é essa, veneno, hum, espero que o meu amigo não use esse veneno em mim, né, bom, galera, eu vou usar o baú, galera, pra se esconder, né, que o meu amigo vai entrar, porque isso já saiu da live, né, o bicho foi o assassino, matou, matou, aí, aí, aí eu não gostei não, galera, eu fiquei algo puto, aí foi eu, aí foi um tique nele, galera, agora eu vou colocar aqui, ó, colocar aqui as ferramentas, aqui, 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 vamos lá, vamos pegar mais coisa ali, só vamos matar aqui, né, porque eu tô morrendo de fome, se eu não se enganar, a gente tinha uma lava, né, galera, não sei o que aconteceu com essa lava, que eu vou quebrar aqui mais aqui o baú, é pouca coisa, pouquinha, puta que pouquita coisa, vamos subir mais pra cá, vamos pra cá, pra casa, aqui, vamos colocar o ferro, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, outra espada mais usada, né, pronto, galera, quebramos aqui, ó, tem maçã dourada, aqui tem bastante coisa, vamos levar pra outro lugar, né, galera, pra ter a nossa benificação, galera, senão a gente já sabe, né, aqui na verdade, galera, não vai ser a nossa, é, vai ser a nossa casa, vai, eu achei que, acho que aqui não, aqui vai ser a farma do baú, aqui vai ser a farma do baú, ah tá, dá pra ver esse baú aqui, eu achava que não dá pra abrir, eu vou colocar aqui, 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 tem uma fornalha também, né, essa fornalha aqui, deixa eu colocar, os itens aqui, tô cheio de itens, galera, nossa senhora, não tem tanto item assim, vamos guardar essa fornalha aqui, que eu acho que, por enquanto, nem vou usar ela, ó, deixa eu colocar esse aqui, acho que vai ser aqui, pronto, falta mais um baú, né, pra levar, galera, vamos lá, pegar mais um baú, levar a caixa inteira, é bom, meu jogo tá escuro, não tem tocha, por enquanto, opa, opa, quase quebra fora do mapa, já pensou se cai, ah não, galera, ainda tem um lava, eu tenho lava, é verdade, assim que eu não tinha, né, aqui, ó, vamos guardar aqui no baú, eita, galera, esse baú não tá estranho, galera, agora, tu pegou o negócio aqui, velho, caraca, tu pegou o negócio aqui, velho, caraca, tu pegou o negócio aqui, caraca, mano, eu vou te matar, mano, você abri o baú, caraca, mano, tu pegou o negócio aqui, cara, caraca, mano, Caraca, velho. Olha aqui o nosso convidado aí da série. Já começou bem, ó. 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 Você tá ligado aqui, né, mano? Você me roubou, né? Tá ligado, né? Coloca de novo. O que você pegou? Ah, não. Mano. Deixa ele, vai, galera. Deixa ele. Vamos ignorar ele aqui, por enquanto. O que ele deu na sua vida aqui. O que ele pegou não era dele. Galera, vamos colocar aqui. Ele pegou a maçã dourada, né? Se ele não pegou, pelo menos, né, galera? Não, se ele pegar, isso é vacilo, hein, mano? Se ele pegar, isso aqui é vacilo. Vaza. Bom, galera, acabei de arrumar a coisa aqui. Ah, não. Ok, galera, quebrou a ponte. Ok, quebrou a ponte. Meu irmão. Tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem, né? Caraca, velho. Tá de sacanagem, mano. Não, tá de sacanagem, né? Ó, louco, mano. Vou pegar até quebrou o dragão aqui. Tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem, né? Eu vou ser uma fera. Eu vou ser uma fera. Nossa, eu quase matei o velho. Peraí, para com a brigadeira aqui, mano. Ele quebrou a volta do bloco, galera. Bom, galera, vamos continuar com o nosso progresso aqui, né? Com essa pessoa que está aí. Devendo em paz. Oxi. Raposa. Bom, galera, voltamos aqui, galera. Nosso querido amigo saiu do jogo. Deixa eu quebrar isso aqui, né? Eu sei lá, galera, o que aconteceu. Mas a gente perdeu as nossas coisas. Não perdeu, né? Eu não sou bom, tá ali de boa. Só que tem um porém. A gente não consegue chegar até lá. Então, vou ter que minerar aqui. Tem um bloco ali. Que está vazando. E os nossos itens... Para esse bloco. Vamos quebrar aqui e colocar esse bloco aqui. Porque o nosso querido amigo, galera, Estava aqui e estava fazendo muita bagunceira. Então, eu dei um jeito nele aqui. Por isso que eu dei uma parada na gravação aqui. Mas vamos continuar aqui, quebrando aqui. Vamos fazer as coisas aqui que eu já volto com vocês, galera. Bom, galera, eu voltei aqui. Depois de ter um corte. Eu dei um corte aqui demorável, mas voltei. Então, galera, já transferi nosso baú para cá, né? Como eu mostrei para vocês. Já transferi tudo para cá. Eu dei um upgrade, eu mintei a ilha, tem mais ovelha. Dei um upgrade, coloquei a porta. Coloquei assim agora, para a gente não levar dano assim, galera. Agora, ao invés de levar dano, a gente passa assim, ó. A gente vai passando, aí vai pegando as coisas. Eu levei dano ali, mas a gente pode passar no shift assim, ó. A gente passa no shift assim, ó, galera. A gente recolhe aqui, a gente vai passando no shift, ó. Mas vai ter mais dano agora. Então, eu vou passar assim, ó. Pronto, cara, acabou assim, entendeu? Eu cortei aqui do blog, a gente estava expanando muito monstro, galera. Eu coloquei mais luz aqui, estava expanando monstro. Eu fiz esse caminho aqui, galera. Por que eu fiz esse caminho? Por que eu fiz esse caminho? Porque, galera, é para expanar mobs. Porque se a gente fizer muito longe, o mobs vai começar a expanar. Que são bichos normal, né? Tipo, esse negócio aí. Aí eu estou tentando fazer uma fazenda para eles, uma fazenda. Para os bichos não matarem. Porque um creeper tinha explodido aqui e acabou não matando. Ainda bem que o bolo não estava aqui para o pé, que quebrou essa árvore aqui. Ainda. Não sei o que eu disse com ela, mas ela restaurou. Tem uma ovelha que não se matar aqui dentro aqui. Eu também vou já tirar esse negócio aqui, galera. Eu vou tirar agora. E se não vai matar a gente aqui. Caramba, tá pegando tudo o fogo aqui, galera. Me matou a ovelha. Prometem, prometem bastante ovelha, né, galera. Eu vou quebrar logo esse negócio aqui. Porque esse aqui está dando um problema, galera. E está dando uma greve, viu? Esse aqui está dando um problema. Mas é isso mesmo, galera. Eu vou estar vendo aqui se você tem gostado. E inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E é isso, galera. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho